Boa tarde e bom ano, Ricardo, já de regresso a esta casa que muito bem conhece, muito bem recebido, também muitas ovações, foi também um regresso como esperava neste 1 de janeiro. Foi, fico feliz, fico feliz por rever-se à casa, numa casa que eu conheço, que sempre me receberam bem, sempre me deram carinho, deram-me confiança e acho que o mais importante é sentir-nos felizes e sem dúvida que é nesta casa que eu me sinto feliz e estou preparado para já o meu clube, a minha equipa, os meus adeptos a ganhar mais títulos. Há muito quem diga que o Ricardo esteve afastado do futebol de alto nível nos últimos tempos, que chegaria aqui fora de forma, está a aproveitar agora para treinar, já disse o Presidente e também o treinador Paulo Fonseca que tem de ter trabalhado no duro, digamos assim, está preparado já para dar a resposta dentro de campo, aos adeptos que o apoiam e àqueles que também deixam estas pequenas mensagens que não acreditam tanto no Ricardo. A vida é mesmo isto, temos de estar preparados para tudo. A mim só tenho que agradecer àqueles que confiam em mim, que me deram total confiança para voltar ao clube e é isso que me importa. Agora, o que os outros dizem, cada um é livre de dizer aquilo que quer, aquilo que pensa. Eu dentro de campo, jogar o meu futebol como sempre o fiz e viajar o meu clube a ganhar mais títulos e é esse o objetivo de todos nós, é acabarmos a época e fechar-nos nesta cidade. Uma prioridade para o Presidente Prito da Costa, também para o treinador Paulo Fonseca, um motivo de orgulho para o Ricardo. Sim, muito orgulho e agradecer principalmente a essas duas pessoas, que foram as pessoas que com mais confiança depositaram em mim e tudo farei para não deixar ninguém mal. A passagem de ano foi mais curta, ou pelo menos os festejos foram mais curtos, tendo em conta este treino, algum desejo especial para o Ricardo no futebol do Porto e para o próprio clube? Voltar a ser feliz, como fui, e não tenho dúvida nenhuma que serei feliz outra vez. A minha alegria já voltou a jogar futebol outra vez. A partir do momento que falei com o Presidente, a alegria cresceu em mim e eu estando feliz e com alegria não tenho receio de nada. Muito bem, muito obrigado a Ricardo Garejo, aliás, naturalmente satisfeito e já tinha dito o Paulo Fonseca, também muito motivado por estar no futebol do Porto, satisfeito por fazer parte novamente desta família azul e branca e também naturalmente satisfeito com o tipo de recepção que teve, grandes ovações, cânticos também por parte dos adeptos para o próprio Ricardo Quaresma e aí está as declarações do novo reforço do futebol do Porto e também anteriormente do treinador dos Azuis e Brancos, todos concentrados em fazer com que o futebol do Porto seja uma vez mais bem-sucedido neste 2014.